18 horas e 47 minutos desta segunda-feira, hoje 7 de dezembro. A gente foi para o intervalo falando em pedaladas fiscais, em crime de responsabilidade. Quero desde já convidar a todos para que hoje à noite, às 21 horas, acompanhe o grande debate que a gente fez, o primeiro debate, o primeiro encontro para falar sobre impeachment. Foi gravado hoje à tarde e vai ao ar logo mais às 21 horas. De Jair Crumena. Eu só queria colocar em relação ao impeachment, ao processo de impeachment da presidente Dilma, que o Fernando aqui contesta, diz que é ilegal, que é uma série de coisas. Não, 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 não que seja ilegal, ele não tem fundamentação jurídica. Fundamentação jurídica. Só que ele foi elaborado por um fundador do PT, jurista de renome nacional, o Hélio Bicudo. Eu acho que o Hélio Bicudo não faria uma brincadeira dessa com o país. Eu acho que não. E estão acreditando ao Cunha a culpa. O Cunha encaminhou o processo elaborado pelo Bicudo e mais uma série de advogados. Então, há de se rever essa posição em relação a esta validade ou não do processo. Exatamente isso que está sendo discutido. E é por isso que esse grupo de 30 juristas, 30 dos que foram lá, porque, na realidade, quem tem um mínimo de noção de direito e vai ler a peça, como eu li, essa peça, essa inicial aí que trata dessa situação, ela remete à questão das pedaladas fiscais, que é mais ou menos o que o Sartori está fazendo aqui. Só que daí, hoje, um jurista justifica essa pedalada fiscal, dizendo que ela era necessária, que há 20 anos, isso é uma tradição no Brasil, desde a época do Fernando Henrique, passando pelo Lula, claro, pela Dilma, a pedalada fiscal nada mais é hoje do que a manutenção dos programas sociais. E o grande problema da sociedade brasileira conservadora é esse, que a sociedade brasileira não se conforma em ter um programa como Bolsa Família, não ter um programa como Minha Casa Minha Vida, porque, se ela não tivesse dado essa pedalada, ia inviabilizar o Minha Casa Minha Vida. Inviabilizando Minha Casa Minha Vida, ia ter um grave problema econômico, inclusive de desemprego. E isso tudo está sendo explicado nessa nota que esses juristas, então, estão lá assinando e defendendo o governo e dizendo que impeachment, sim, ele não tem fundamentação jurídica. E aí é o desafio que a gente não vai transformar essa área. Mas, Fernando, dois erros não fazem um acerto, não é? Acho que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, mais do que nunca. Na realidade, eu posso entrar com a inicial que eu quiser. Claro, o pedido do choro é livre. Pode ter interesse processual, pode ter inépcia na inicial, pode ter uma série de fatores. Agora, eu tenho o direito de entrar. E foi o que o Hélio Bicudo fez numa peça que eu encaro como uma peça política. E aí a gente tem que fazer uma distinção do que é uma ação judicial e outras ações que andam por aí, porque tem ações de tudo que é típico, depois o cara vai lá e consegue provar a inocência. Só que está se tratando da Presidente da República, que não tem nenhuma mancha, não tem nenhuma conta na Suíça, como ela mesma fala, entendeu? Ao contrário do Cunha, que ele foi envolvido até com a Jesus.com, né? E aí eu ouço muitas vezes vozes defendendo o Cunha, e isso me arrepia, assim como eu ouço vozes defendendo o Bolsonaro. E essa direita conservadora, hipócrita, homofóbica, racista, preconceituosa, é essa que está dando sustentação, junto com o grande capital expulativo, junto com os latifundiários, junto com aquela grande representação que o Congresso tem, que nós temos o Congresso hoje mais conservador dos últimos 50 anos. Vamos aplaudir o discurso. Será que o João Stedley vai mandar o exército dele para a Venezuela agora? E o estranho é que a Dilma, ao invés de defender o que ela está sendo acusada, ela está se defendendo do que ela não foi acusada. Ninguém disse que ela tinha conta na Suíça. Por que ela vai para a televisão e diz que ela não tem conta na Suíça? O melhor ataque é a defesa. O melhor ataque é a defesa. Ela vai, ataca o outro, e assim vai, por diante. Então ela continua defendendo. Aí eu pergunto aos senhores, qual o crime? Os seus programas sociais. Qual o crime? Vamos ver. Pois é, mas até agora ninguém sabe. O que acontece com o nosso governador Sartori? Ele, desde janeiro desse ano... Qual o crime? Ele está chorando. Qual o crime do Sartori? Do Sartori? Não, mas eu não estou falando em crime porque eu não estou pedindo impeachment do Sartori, muito embora eu ache que ele mereça. Inclusive os sindicatos policiais também estão estudando a possibilidade de entrar com impeachment do Sartori. Eu acho que ele mereça. Por essa quebra constitucional. Exatamente. Eu não entrei como advogado, com uma ação pedindo impeachment do senhor Sartori, eu não entrei pessoalmente porque eu não vi subsídios jurídicos para entrar contra o Sartori. Se tivesse, eu entraria. Porque é um direito meu. Tu queres comentar? Não, não, tranquilo. Antes de darmos um intervalo, eu te cercei a palavra. Não, não, não. Depois, num outro programa, tu vai vir reclamar, né, Fernando? É, não, não, eu somente dizendo que se houver impeachment em cima das pedaladas fiscais, pode ocorrer o quê? De os próprios juristas que estão parando e formatando esse impeachment, em cima dessa questão da responsabilidade, que ela pode ser utilizada como um crime de responsabilidade fiscal, por ter utilizado uma verba que, apesar de que ela estava prevista para outros, outros, vamos dizer assim, outras rubricas, acabaram se destinando para as questões sociais. Ou seja, a alegação é que se elegeu comprando votos através de bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquele outro. E agora o país está pagando um par em cima dessa questão, dessa verba, dessa pedalada, utilizada da forma que a nossa presidente, e não tem presidenta, não existe, é presidente mesmo, utilizou como forma de se reeleger. Então, talvez, esse viés do impeachment vá por aí, que é o elo mais forte da ligação entre um crime de responsabilidade e um impeachment. O cara que discute presidente ou presidenta, ele já se declara do lado dele, não é? Isso, com certeza. O cara que fala a presidenta, já era, e o cara que diz não existe presidenta, já era também, não é? Pode ser. Eu acho isso uma agressão, a língua portuguesa. Não tem estudanta. O neologismo está aí, né? O neologismo está aí para ser criado, não vamos discutir isso, não adianta. A linguagem é de domínio do povo, né? Isso que dizem os grandes escritores da nossa história, da humanidade. Mas o assunto impeachment é para o programa das... Mas eu acho que a gente tem uma coisa que eu quero te provocar aí. Tu falou na questão do Eduardo Cunha, aquela rica criatura, né? A presidente já saiu na frente e disse, ah, mas eu não tenho conta na Suíça. Tinha a hora mais imprópria para o rapaz aceitar a instalação do processo? Ou ele aceitava ou eles iam para cima dele, né? Mas não foi no dia que eles foram para cima dele? Foi, foi no dia, claro. Não foi uma revanche, simplesmente? Quando a votação na comissão de ética estava em 7x1, né? Ele suspendeu a... Isso não é coisa de marido traído? Claro. Agora eu vou com tudo para cima. E o mais impressionante... E aí eu te pergunto, o Hélio Bicudo não é coisa de marido traído? O mais impressionante é que a oposição está se aliando ao Cunha. Entende? Mas de novo, né? Porque foi, voltou, foi e voltou, né? O fato grave é a situação dele. Vamos discutir isso. Eu acho que é muito mais grave do que... Pois eu acho que a gente não precisa nem discutir nada. Eu acho que o Eduardo Cunha tem que bailar e pronto. Exatamente. E o pedido já foi aberto, tem que resolver até o fim agora. Agora, a presidente Dilma, e acho que essa é a notícia do dia, a presidente pediu que não se paralisasse o Brasil até 2 de fevereiro. E aí parece que a oposição está buscando protelar... Na realidade, a oposição trabalha na lógica do quanto pior, melhor. Essa que é a verdade. Mas aí é uma conta de votos, né? Mais ou menos como era antes. Não, não sei. Se ela tem 340 votos, ela vota agora. Não sei, não sei. A oposição antes pediu o impeachment do Fernando Collor, pediu o impeachment do Fernando Henrique... Do Itamar, do Lula, da Dilma. Fez exatamente a mesma coisa. Exatamente. E com muito mais gente na rua. Porque hoje, quem abriu o jornal, o Jornal NH, teve uma manifestação em Brasília com 12 pessoas, que foi uma baita, uma matéria. E uma outra na porta de um deputado federal, não me recordo o nome, que ele foi contra o impeachment lá no Rio de Janeiro. E daí a burguesia podre do Leblon, lá da Zona Sul Carioca, foi lá na porta, 12 pessoas na porta desse deputado lá xingar ele. Então, esse tipo de movimento, um movimento que tinha de impeachment em relação ao Fernando Henrique, por causa da venda da Vale do Rio Doce, que vendeu uma companhia que, comparativamente, valeria o preço de uma BMW, vendeu por um preço de um Fusca, na época, e que isso ninguém fala. E que hoje o resultado tem, que o senhor e senhores estão vendo, por causa dessa podridão da Rio Doce, do Rio Doce lá, do que aconteceu com essa marca, cuja grande acionista é a Vale do Rio Doce. E isso parece que ninguém fala, parece que passa meio batido. E isso é herança, sim, do Fernando Henrique, e herança de uma fiscalização podre do governo do Estado de Minas Gerais, nas mãos do grupo do Aécio. O Fernando Marco veio hoje. Por que ninguém fala sobre isso, Tchê? Eu não quero polemizar, mas assim, ó... Calibrado. Passadina foi comprada por quanto? Passadina também. Ou vendida. Passadina também foi vendida, também. Vocês estão falando de duas coisas interessantes. Não são dois pesos, duas medidas? Não deveria também, naquele momento... Mas eu acho que também, eu nunca reneguei Passadina, eu nunca fui... Eu não disse a nada. E esse discurso podre da elite e da grande mídia... Vamos lá, vamos combinar. Vamos combinar. Não, eu não diria um discurso podre, eu diria um discurso direcionado de uma elite podre, que apodreceu o Brasil durante 500 anos, e que nos últimos 12 anos, quando a gente teve algum avanço na área social, que foi o que aconteceu, e que agora, por conta de um cenário internacional de crise, porque não é só aqui, vide o preço do cobre no Chile, o Chile também está passando por um penegra, vide o preço do petróleo na Venezuela, que ensejou, inclusive, agora... A propósito, vamos ver a eleição da Venezuela, como foi? Exatamente, claro que sim. Deu 99 a 40, uma coisa assim. O João Estet, ele está levando o exército brasileiro dele para lá, como ele fez um discurso, em nome do presidente da república, ele fez um discurso... A Argentina já caiu, a Venezuela deu maioria lá em 99, e vamos ver quem vem por aí. Rodrigo, eu como o mais novo da mesa em idade aqui, estou aprendendo muito hoje. Coincivelmente, Fernando. Estou aprendendo muito hoje aqui, ouvindo vocês, mas eu acho que há uma inversão de valores no nosso país. Eu estou, ultimamente, em função dos assaltos em Nupomburgo e das coisas locais que estão acontecendo na nossa cidade e tal, eu quero reivindicar que esse salário dos juristas, por exemplo, todas essas pessoas, esses grandes advogados brasileiros, esses bicudos da vida aí, não sei mais quem, que esses salários passem para a polícia civil, para a polícia poder, aquela polícia que nos ajuda, que está do nosso lado e que está pertinho da gente, que tenha um excelente salário, porque o que eu ouvi de um brigadiano, quando eu fui fazer uma ocorrência, é coisa que nenhum cidadão daqui da cidade de Nupomburgo, ou brasileiro, gostaria de ouvir. Por exemplo, Fernando? O cara está desistindo de ficar na Brigada Militar, quer ir embora. Ele recebe um salário razoável, mas ele não aguenta mais. Ele tem um setor em Nupomburgo que ele cuida e ele disse, na minha cara, na minha frente, que está indo embora com a família dele, com os filhos, porque não vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Em seguida, a gente tem mais um outro assunto polêmico, que o Dejair trouxe para nós, que mostra que é possível fazer justiça, não é, Dej? A gente vai falar sobre isso em seguida. A gente vai para um breve intervalo e a gente volta com a nossa Citação Hamburgo de hoje, já, já.